Eu tô saltando a mandioca, eu tô saltando a mandioca, quando nós criamos uma bola dessa, nós nos transformamos em homens sáqueas, mulheres sáqueas, pra mim essa bola é o antigo da nossa evolução. Fala, meu irmão! Pois é, essa aqui é a nossa presidenta, né? Aquela que fala tudo certo e que representa o Brasil, né? Companheira Dilma, como é que tá, senhora? Tá muito ocupada? Eu estou lendo um livro, sabe o que o Gilmino? Eu tentei falar um pouco sobre a novela, pra ver se eu lembrava. A novela, Dilma? Não lembro, do Sando Marais. O livro chama As, 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 as TV. E aí, companheira Dilma, tá suave o final de semana? Eu fui pra Zúri e pra Dallas. Com dinheiro público, né Dilma? Vai gastar o seu dinheiro pra viajar? Não pode, tem que gastar o dinheiro público Agora Dilma, tão fazendo protesto aí contra você, tá todo mundo contra aí, a coisa tá sempre pro seu lado, não tá não? A conversa foi uma conversa muito interessante Não Dilma, só queria... desligou, essa Dilma é louca Essa Dilma é louca, só fala bobagem quando ela abre a boca Deve tá pensando que o brasileiro é trouxa, trouxa, brasileiro é trouxa Essa Dilma é louca, inteligência ela tem só que é pouca Deve tá pensando que o brasileiro é trouxa, trouxa, essa Dilma é louca Você votou no PT, vou te dizer, o que vai acontecer Saúde não vai ter, escola não vai ter, emprego não vai ter, mas copa vai ter Eu não gosto dela, pra mim ela tinha que ficar numa cela Numa social com o pessoal da favela, nem Luiz Inácio deve que aguentar ela Ela te engana certinho, dá um carguinho, pra parente sim Tem caixa dois sim, propina tem sim E o povo que se lasca no fim Essa Dilma é louca, só fala bobagem quando ela abre a boca Deve tá pensando que o brasileiro é trouxa, trouxa, brasileiro é trouxa Essa Dilma é louca, inteligência ela tem só que é pouca Deve tá pensando que o brasileiro é trouxa, trouxa, essa Dilma é louca Ela foi eleita, a coisa tá preta, aqui só tem treta, tem um monte de processo na gaveta E esse paz não tem mais jeito, eu não tô vendo solução Companheiros e companheiras, se você gostou do vídeo, deixa eu dar seu like Pelo amor de Deus, que eu tô precisando, já me cortaram, não tem cargo mais Eu tô quase sendo preso e a coisa não tá fácil Valeu, falows